Mas afinal, quando é que a Receita Federal vai liberar o acesso para você poder fazer adesão ao Help do Simples Nacional? Vem comigo neste vídeo para entender este importante detalhe. Mas antes eu preciso da sua ajuda para alcançar mais pessoas. E você pode me ajudar ao se inscrever aqui neste canal, caso ainda não esteja inscrito. Muitas entidades pelo Brasil estão pressionando a Receita Federal para que ela dê uma resposta efetiva a respeito da previsão da liberação do acesso para adesão ao Help do Simples Nacional. A Receita havia prometido liberar no dia 8 de abril, mas não liberou. E agora nós estamos sabendo que tudo está vinculado a uma necessidade que o próprio Ministério da Economia está articulando lá no Congresso Nacional. Ele está tentando elevar a alíquota da contribuição social sobre o lucro líquido, pois ele entende que, tendo em vista que não havia uma previsão orçamentária, este Help terá um impacto na ordem de 470 milhões. E com isto precisa que haja uma medida compensatória. E o Ministro da Economia, através da sua equipe, encaminhou para o governo e o governo pretende editar uma medida provisória aumentando a alíquota da contribuição social sobre o lucro líquido. Resumidamente, significa que nós teremos, sim, uma possibilidade de aumento da carga tributária para alguns setores, em detrimento do argumento que o governo está utilizando, que falta dinheiro para que ele possa atender a esse requisito, a adesão do Help. O que não dá para entender é que a adesão ao Help será uma atitude que vai gerar recurso para o governo, um recurso que o governo não tinha nem expectativa de receber. Esta é a grande verdade. Será que a Receita Federal, o Ministério da Economia fez a conta desta forma? E você já está preparado para aderir ao Help? Já conhece, de fato, quais são todos os detalhes? Nós temos vários conteúdos aqui para explicar para você, porque você precisa ter consciência ao aderir ao Help do Simples Nacional. Não basta apenas preencher um formulário ou entrar num link e concretizar a sua adesão. É necessário que você tenha ciência de quais são os compromissos. Entre eles, está o compromisso de manter em dia os pagamentos do parcelamento do Help. Você não pode atrasar três mensalidades consecutivas ou seis alternadas e também deve manter em dia as obrigações do FGTS, sejam as obrigações principais que é a obrigação secundária, obrigação de entregar as informações ao governo e pagar também o FGTS. Além disso, aquele DAS que o seu contador envia todo mês, você deverá pagar pontualmente. Não poderá ter atraso. Havendo atraso, em qualquer uma dessas situações que eu acabei de citar, você poderá perder o Help, a condição do Help, e esta dívida toda pode voltar para estaca zero e ser executada. Você precisa, de fato, analisar se está preparado, se tem os fundamentos necessários para poder tirar o melhor proveito do Help, que é um parcelamento que, de fato, vai ajudar você se você reunir as condições, pois você poderá pagar em até 15 anos, terá descontos em juros, multa e também nos encargos advocatícios. Porém, você deve avaliar se reúne as condições para aderir e se tem a condição de cumprir os compromissos que assumirá com o Help do Simples Nacional. Agora, comenta aqui o que você achou desta informação. Ela foi útil para você? Se ela foi útil, deixe um comentário. Foi útil. E se você acha que ela pode ser útil para mais pessoas, sabe o que você pode fazer? Pode compartilhar com todo mundo o que você conhece, aqueles seus amigos e familiares que você tem lá naqueles grupos do WhatsApp e do Facebook. Vamos espalhar esta informação como forma de promover um bom e saudável debate, ao levar informações de utilidade pública. Não esqueça de dar um gostei neste vídeo e acionar o sininho, pois toda vez que nós postarmos um novo conteúdo, você ficará sabendo. E eu continuarei aqui gravando mais conteúdos para poder te encontrar num próximo vídeo.